Muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 2 de 2 de 2018, são exatamente 13 horas e 14 minutos, está começando agora uma estação entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui nos nossos estúdios aqui da Rádio Estação 26, Selma da Criança. Você que tem perguntas, Selma da Criança que é conselheira tutelar, daqui a pouquinho você vai falar, Selma? Ligue no 99-633-0027, 99-633-0027. Nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios aqui da Rádio Estação 26, Selma da Criança. Ela veio falar a respeito do serviço que é feito do Conselho Tutelar aqui em Ceilândia e vai contar um pouquinho da história dela. Selma, muito boa tarde, seja muito bem-vinda à Rádio Estação 26. Bom, boa tarde. Conte para a população quem é a Selma da Criança. Selma da Criança é conselheira tutelar, terceiro mandato, sendo dois mandatos consecutivos. Fui presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Hoje estou como membro do Conselho Fiscal da Associação. Fui representante do DF no Fórum Colegiado Nacional. Fui conselheira do Programa de Proteção de Criança e Adolescente Ameaçada de Morte por dois mandatos, Carlos. E dentro desse trabalho que eu realizo, que eu tenho um prazer de realizar, que é estar definindo os direitos da criança e do adolescente, estar atuando no Conselho Tutelar. Isso se dá em respeito à minha infância, porque eu fui órfão aos oito anos de idade de pai e mãe, aqui nessa grande Ceilândia, na década de 70, onde nós não tínhamos estrutura nenhuma, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Não sei se você se lembra disso, não é, Carlos? Não, lembro, lembro. Então, assim, foi muito difícil. Não foi só eu, com mais seis irmãos. Então, eu sofri na pele todo tipo de exclusão. Exclusão social, exclusão intelectual, violência física, violência psicológica. Então, todas as outras séries de violência aí que a gente não quer colocar aqui nesse momento, mas que eu sofri na pele. Então, eu me coloquei no ano de 2006, tá? Meu nome para ser Conselheira Tutelar. Fui eleita, dois mandatos. Eu quero agradecer a comunidade, os meus amigos, tá? Comunidade Ceilândia e os meus amigos e as pessoas que me conhecem, que sempre votou em mim para o Conselho Tutelar. E também a gente fez um trabalho em 2012, Carlos, quando eu estava à frente da associação. Nós mobilizamos o país e nós conseguimos alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente no Congresso Nacional. Sim. Nós, Associação dos Conselhos Tutelares, como eu estava na frente, grandes guerreiros, conselheiros tutelares que nos ajudaram. E, assim, é ruim quando a gente cita nome, porque senão o pessoal vai falar, ah, você não falou o meu nome. Mas eu gostaria de citar uns dois nomes aqui em especial, que não são mais conselheiros, que é ex-conselheiro tutelar. Os que estão conselheiros, o meu abraço a todos os conselheiros tutelares do Distrito Federal. O meu abraço, o meu carinho. E eu sei que tem muitos que estão na luta. Eu estou aqui no momentinho de almoço, bem no meu plantão, estou aqui falando do conselho. Mas eu quero mandar um abraço ao ex-conselheiro tutelar Domingos, que ele foi uma pessoa muito importante, conselheiro Domingos, que esteve lado a lado para a gente trabalhar na alteração da lei. E a nossa querida conselheira de Samambaia, cadeirante, nossa colega que nos ajudou demais no processo. E nós alteramos o ECA, que até 2012, era três anos de mandato, Carlos. Conselheiro tutelar não era, não tinha o cargo de conselheiro tutelar, ele era eventualmente remunerado, ele não era pago. Se quisesse, os prefeitos, a maioria dos municípios acontecia isso, ficava sem pagar. A mulher gestante, ela não tinha o direito, a licença maternidade, não tinha direito às férias. Então, com essa alteração do ECA em 2012, que foi a 12.696, veio trazer para os conselhos tutelados essa garantia dos direitos sociais trabalhistas. E a gente trabalhou também na questão de aumentar mais um ano de mandato. Mais um ano para o mandato, porque era três anos e hoje é quatro. Eleições agora de 2019, né? Isso. Inclusive, nessa lei, Carlos, a eleição era simultânea nos estados. Hoje acontecia aqui, entendeu? Simultânea? Não, simultânea não. Acontecia aqui, acontecia em outros municípios, outros estados, em períodos diferentes. Agora é a eleição unificada. Essa lei, ela trouxe, ela definiu a data da eleição em todo o país para conselheiro tutelar. Ela é um ano após a eleição presidencial, para não sofrer contaminação política, porque a gente busca afastar a contaminação política para o conselho tutelar realmente, de fato, ser um órgão autônomo, certo? Certo. E é no dia, e é no segundo domingo de outubro, tá? No mês de janeiro. Certo. Então é isso. A gente trabalhou muito e nós conseguimos alterar o ECA. Estamos aqui, pronto para falar desse estatuto, né? Pois é. Estatuto que existe, inclusive, tem sido motivo de debates acalorados em relação à redução da maioridade penal. Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar agora, salvo engano, são 27 anos, 28 anos, agora no mês de 13 de julho. Desde a criação, os avanços, além do reconhecimento dos profissionais, conselheiros tutelares eleitos pela comunidade, é um longo trabalho a ser feito em relação às crianças e adolescentes. Como você, como conselheira, analisa essa atual situação da violência, crianças sendo usadas como mulas, crianças, por exemplo, praticando assaltos, crimes hediondos de repercussão. Lembremos aqui o caso de Champinha, que decapitou a Liana, aquela garota em São Paulo, por cinco dias, três ou quatro dias, caminhou com ela como... praticou todo tipo de violência com aquela moça. Então o que acontece? A população não aguenta mais. Existe um diálogo para que possa começar a mudar realmente a lei, o estatuto, em relação a punir esses jovens que cometem esse tipo de crime hediondo? Então, Carlos, esse assunto é um assunto muito delicado e complexo. A gente entende, primeiro, assim, essa palavra punir o jovem é muito forte para a gente que trabalha com os direitos humanos, principalmente crianças e adolescentes no nosso país. Compreendo. Mas e os direitos humanos em relação à família que perdeu a vítima? Não deve ser agradável um jovem pegar um facão cego e passar no pescoço de uma jovem que foi violentada por dias. pegamos esses exemplos, fora os outros inúmeros que acontecem pelo país desde sempre, infelizmente. Sim, para a gente fazer esse debate, primeiro a gente precisa deixar claro aqui que não é somente o adolescente que comete esses crimes bárbaros. Não, mas aqui, por exemplo, a pauta, no caso... O adulto comete também esses crimes. Sim, mas é... Aí sempre o foco... Adolescente, Selma. Aí sempre esse foco vem para o adolescente. Aí vamos falar do adolescente no Brasil. Sim. O que que acontece? Por isso que quando eu falo o termo punir... Adolescente infrator, né? É, adolescente infrator. Quando a gente coloca esse termo punir para a gente, ele já soa, assim, num ponto de vista agressivo, eu vou te explicar por quê. Porque nós que estamos lidando dia a dia, conselheiro tutelar, que está lidando dia a dia com a realidade das nossas crianças e adolescentes aqui, a gente sabe, Carlos, que o nosso país, ele é o país de primeiro mundo nas leis. Certo? O ECA, ele é maravilhoso. Eu prezo muito pelo ECA. Nossa, é uma das leis que eu admiro bastante. Então, ele é para ser implementado no país de primeiro mundo. Claro, o direito da criança, nós estamos à frente com o ECA, na questão de lei. Mas vamos falar aqui que, infelizmente, o nosso país, ele não tem, ele não tem políticas públicas e nem amparado o aparelho público para dar à criança e principalmente ao adolescente hoje, dar para ele a garantia dos direitos que ele tem. Um deles. Vamos lá. O que você entende que o adolescente mais necessita? Educação. O que mais? A família, por exemplo, a educação em casa. Bom dia, boa tarde, senhor, não senhora. O que mais? Educação na escola. Na data de hoje. Hoje. Nesse mundo, nesse perfil que nós vivemos hoje. Nessa atual conjuntura. O país que investe em educação, certamente, a gente não ia ter os problemas que nós estamos tendo e acompanhando no momento. Sim. Nossa educação precária. Exatamente. Está certo? É porque eles estão mais preocupados em ideologia de gênero. Essas coisas. Eu tenho outras ações. A gente vai entrar nessa pauta mais na frente. Aí, veja bem. Segundo, a educação, você citou, a nossa educação está péssima. Exato. Não tem... Outra coisa, a nossa educação hoje, ela não tem um atrativo nas escolas que acompanha a tecnologia. É verdade. Certo? Então, hoje, os nossos adolescentes, ele não é adolescente... Poxa, nós vamos entregar a nossa idade aqui, né, Carlos? É bom. Então, os nossos adolescentes não é da nossa época em que a gente tinha um prazer de brincar, jogar em finca, que já brincou de jogar em finca? Já, em finca. De garrafão, porque a gente não tinha outras alternativas. A gente corria no meio da rua. Pique bandeira, pique pega. Pique pega, não é? Nossa, quando vi a piscina, a gente estava vendo coisa do outro mundo. Piscina de ondas ali, né? Isso. Do parque. Do parque da cidade. Da cidade, eu afoguei lá uma vez. Os parofeiros vim para lá. Então, assim, então, hoje, então, nós não tínhamos... Naquela época, veja bem que nós estamos falando de brincar e de lazer e de direito. Nós não tínhamos uma tecnologia que assediava o adolescente hoje a consumir. Essa é uma primeira situação difícil que induz o adolescente, claramente, ele querer possuir. Nós não podemos comparar a tecnologia de hoje que nós temos hoje ofertado, entendeu? Os nossos adolescentes hoje estão sendo assediados pelo consumismo. Vamos pegar na raiz, Carlos. Adorei esse debate aqui. Pena que nós não vamos ter mais tempo. É. Mas, olha, vamos pegar na raiz... Mas você está convidada para vir outras vezes, viu, Selva? Sim, sim. Vamos pegar na raiz? Sim. Nas nossas escolas, como é que era, Carlos? Na minha época, que eu estudei em 80... Comecei a sétima série em 80... Perdão. Primeiro ano, em 83, na verdade, nós prestávamos o juramento à bandeira, era escola cobrir, escola descansar, respeito aos professores. Nós tínhamos conteúdo... Autoridade, né? Português, matemática. Eles estavam preocupados em nos ensinar um currículo para que nós pudéssemos desenvolver as nossas aptidões em nossa vida adulta. Uniformes. Sim, uniforme assiado. Hoje, as crianças... Hoje, nós somos crianças, Carlos. E nem eu sei dizer... Então, vamos entregar aqui. Não é você dizer qual é o aparelho celular que está de última geração agora. Eu nem sei dizer. Mas tem adolescente que sabe. Tem. E ele quer. É verdade. E ele quer. Nós assistimos o Popeye, né? Você assistiu o Popeye? Sim, lembro. Os desenhos não tinham toda essa tecnologia que tinha 3D. Hoje, eu sento com a minha netinha assim. O meu netinho, Carlos, ele pega assim... Ele chega na minha sala, ele pega o Playstation, o aparelho celular, ele entra... Então, nós hoje temos que ver que é uma realidade totalmente diferente. Outro ponto. Eu já dei um ingrediente. Sabe? Que não é aquele... Não podemos comparar. Eu fui, eu fui, eu tenho. Certo? Beleza. O outro ponto principal hoje. A droga e o alcoolismo. Os nossos adolescentes hoje... Vamos pegar aqui uma data de um adolescente de 17 anos, 2018. Eu não sou muito bom de exatas. 2018. Cinco anos atrás, ele estava com quantos anos? Olha o microfone. Treze anos. Cinco anos atrás, ele estava com quantos anos? Treze anos. Treze anos. Foi ontem, não foi? Foi. Então, antes de treze anos, ele estava com mais ou menos oito. Ele, esse adolescente hoje, que está pondo arma na cintura, vocês que estão me ouvindo, esse adolescente hoje, que está cometendo um crime hediondo, isso eu estou bem tranquila em falar. Tá? 80% deles, 80%, 80% dele, ele teve, ele passou pelo núcleo familiar, em que o alcoolismo, a droga é constante, tá? Em que, infelizmente, as famílias estão desconstituídas hoje, naturalmente, tá? Hoje, o casal vive pouco tempo, aí, contrai outro matrimônio, ou a convivência maritalmente, tá? Infelizmente, nós temos mulheres e homens, não vamos só colocar no caso das mulheres aqui, que, o tempo todo, anualmente, ou de dois em dois anos, estão com companheiros diferentes, levam as crianças para os bares, certo? Deixam as crianças sozinhas, e elas não têm educação, aquela educação de oi, bom dia, boa tarde, eu estou falando 80% desses, o 20%, nós vamos colocar na lacuna daqueles, que o pai dá tudo na mão também do adolescente, não coloca regras, tá? Ou que ele está trabalhando o tempo todinho, não é só 20%, não, também, vamos colocar aí uns 40%, ele trabalha, o pai e a mãe, o tempo todinho, e ele não tem tempo de acompanhar o filho, aí você vai me perguntar, viu, Carlos? Minha mente vai um pouco rapidinho. Pode falar. Vai me perguntar, Selma, mas de primeiro também, os pais não tinham tempo, tá? Mas não tinha o assédio, que eu estou te colocando hoje, não tinha o assédio, que as crianças têm hoje, do consumismo, de, de ser adotada, tá? Para ser uma mula, porque hoje a gente vê que as drogas, elas estão, principalmente aqui em Ceilândia, infelizmente, em quase todas as quadras, tem crianças sendo usadas na porta das escolas, então, nota-se que, como que nós vamos punir redução da maioridade penal taxamente, no rol taxativo, numa escalada geral, certo? Certo. Sem a gente dar uma oportunidade para os nossos adolescentes hoje, porque, fala-se muito de lei, que é aquilo que eu te contei, coloquei aqui, a lei é maravilhosa, não estou falando do ECA, não, fala-se muito de controle, mas não tem políticas públicas, não tem, não tem, Carlos, não tem exceção, aquela criança que está aqui hoje, olha, antes de passagem, creche, creche, todos os dias no Conselho Tutelar é 25 pedidos de creche. 25 pedidos por dia? 25 pedidos por dia, por dia, principalmente agora, 25 por dia, entre 15 e 25 pedidos por dia. E nós temos crianças lá, Carlos, que elas estão em situação de risco eminente, vítima de abuso sexual, vítima de usuários de drogas, nós temos crianças que elas são estimuladas a usar drogas, a bebida, que é o adolescente de amanhã que vai estar com a arma na cintura e que ele não vai ter nenhum pingo de ressentimento. Como muitos falam, é o coração gelado. Mas o coração gelado era essa criancinha. Hoje, eu gosto, eu quero focar bem, principalmente, para a gestão de governo, para o governo de Estado, o coração gelado que mete a arma na cintura ou que pega um facão e degola alguém hoje, era aquela criança que o Estado não deu oportunidade para ela ser protegida. E agora eu vou falar como experiência própria. Eu não te falei que eu fui a fonte sete, com oito anos de idade, pai e mãe, e que nós éramos sete irmãos? Comentou, sim. Onde é que eu estava, Carlos, quando meus pais morreram? Como que eu comi? Sem água, sem energia. Eu fui inserida numa instituição chamada CAPEM, que é a Lá Fabiana de Cristo, que agora fechou, infelizmente, em que ela atendia crianças e adolescentes. Então, assim, o que eu coloco na questão da redução da maioridade penal, eu gostaria que os governantes, que os parlamentares investissem efetivamente em políticas públicas num grau de escalada que se respeitasse a Constituição, que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta no orçamento, para aí a gente propõe uma redução, entendeu? Uma redução da maneira penal, da maioridade penal, desculpa, gente, como querem fazer, execrar, totalmente, execrar, para mim, eles querem execrar, a fase do desenvolvimento do adolescente. Não respeita-se a imaturidade do adolescente. Agora, vamos lá. Não sei se você quer dar uma deixa, porque eu falo, eu vou falando e vou falando. Pode ficar à vontade, na hora que eu achar, eu peço a palavra. Agora, assim, para os crimes hediondos, vamos analisar. Porque você falou que a família da pessoa que perdeu o seu ente querido, como vocês colocam os direitos humanos, não vai estar lá. Mas, para essa questão de dar uma resposta para a sociedade na questão da segurança, nós podemos, sim, e aí é eu, Selma, sugestão, enquanto Selma, com a experiência que tenho, podemos, sim, buscar caminhos e ver na lei uma lei que ela vai realmente responsabilizar esse adolescente nos crimes hediondos, mas não perdendo como perspectiva uma medida sócio-educativa. Porque, para a gente, Carlos, quando eu te falei no início, é muito forte quando você fala, sim, punir para nós. Porque, para nós, nós temos, nós hoje, já concluímos e constatamos, estamos convictos que o Estado, o país, e eu não falo só Brasília, ele não invita veste em política pública. Então, para nós, está punindo duas vezes. Você está entendendo? Esse adolescente, ele é punido duas vezes. Ele passou pelo Estado, quando era criança, que eu falei que é aquela criança, que ela está lá abandonada, e nós temos vários, viu? Se você quiser que eu dou mais exemplo, é criança que está extremamente abandonada. É criança que é violentada todo dia pelo pai. nós temos crianças que ela apanha para ir traficar pelos pais. Nós temos criança que ela cresceu somente nesse seio, de 60% a 80%. Inclusive, a questão da maconha, né? Vamos lá, trazer nesse ingrediente aqui o uso abusivo da maconha, que querem legalizar e que acham natural. Hoje, Carlos, a maconha, ela está em todas as esquinas e dentro de casa. E a gente sabe que isso causa um dano muito grande no desenvolvimento da criança. A bebida alcoólica, que é uma droga lícita, que ela é autorizada, ela entra, ela entra à vontade na casa das famílias. Sim, direto. E os pais vão usando, fazendo uso, fazendo uso, e as crianças estão abandonadas. Então, assim, essa criança, esse menino de sete, essa menina de oito, porque também a gente está vendo que está crescendo o número de adolescentes, meninas, no mundo do crime também, não é só o adolescente, né? Então, adolescente também. Então, assim, quando, eu digo, quando o Estado propor, propor não, ele realmente cumpriu o que está na Constituição, que o recurso que criança e adolescente, ele tem prioridade absoluta no orçamento, e ele executar esse orçamento para a gente ter uma retaguarda de políticas públicas, um dia eu possa concordar com a redução da maioridade penal no rol geral. Acontece que, muitas das vezes, quando nós falamos em punição, geralmente é para quem comete crimes abusivos. Recentemente, ontem, eu comentei aqui, antes de iniciar o programa Contigo, um menor de 17 anos assassinou um pai de família, no caso, na frente da esposa, atirou, e ainda a família saiu debochando, chamando os policiais de cachorrinho do governo. Para um cidadão comum, é difícil ver esse tipo de comportamento de quem sabe que alguém acabou de cometer um assassinato, tirou o arrimo de família, a base, o alicerce familiar. E isso não pode ficar impondo e apenas imputar ao governo. Também, a pessoa, eu acredito que, embora circunstâncias, pessoas têm várias e inúmeras situações de superação, onde as pessoas buscaram, através do esforço próprio, reverter situações até então que eram contrárias a ela. Uma vida pregressa, talvez de tristeza, talvez de dificuldade, e hoje são pessoas vitoriosas. Por exemplo, me permita, você, por exemplo, é uma história de superação. Olha onde você chegou, através do seu trabalho, você ajuda e auxilia outras crianças. Mas o fato da maioridade penal é um clamor nacional praticamente de 90% da população que não aguenta mais ver tanta impunidade. É óbvio que se tem que se debater esse tema de extrema relevância com responsabilidade. Porque, por exemplo, o pau que vai dar em Chico não vai dar em Francisco. Nós sabemos disso. Agora, a partir do momento que houver um consenso entre os representantes do Senado Federal, Câmara Federal e os respectivos municípios e capitais do nosso país em relação a esse tipo de crime praticados por menores que são usados e alguns têm realmente uma veia que já comandam em relação até mesmo quadrilhas praticamente, porque sabem que não vai dar nada. Então, a população está cansada, Selma. Há de convir também que nós não podemos aqui justificar tamanhas atrocidades que vêm acontecendo dia após dia. Por exemplo, nesse mesmo momento que nós estamos aqui fazendo entrevista, possivelmente está sendo noticiado um outro crime praticado por justamente saber que não vai acontecer nada. Então, sabemos uma coisa e nós concordamos que o governo tem que fazer alguma coisa. e, na minha opinião, a educação ela é preventiva, ela vai evitar muitos males à sociedade. Você não pensa da mesma forma? Estou equivocado. Sim, a educação aí, a educação enquanto institucional, que é aquela educação que nós estamos lá na escola, passamos pela escolarização, passamos pela graduação, uma formação. Vale, rapidinho, peço perdão, vale ressaltar que a educação, geografia, história portuguesa, matemática, não é essa educação. Não é educação de casa, nem de escola. Você fala da educação hoje. Eu estou falando do currículo do MEC, que o MEC está imprimindo, no caso, uma agenda ideológica que pode pede os princípios de muitas famílias no nosso Brasil. Sim, sabemos disso. A questão do gênero, agora a gente chega até lá. Mas eu quero concluir aqui o seguinte, quando você coloca assim, Carlos, que, inclusive, nesse momento, tem adolescente cometendo um crime, assassinando, estuprando. E, nesse momento, nós temos pais, negligentes, violentadores de criança e formadores de bandidos. Tá? Quero aqui, quero aqui, justificar que nem todos os pais, nós estamos falando daqueles que realmente cometem, que é o que nós atendemos dioturnamente. Nós temos aqui pais que promovem, que promovem espaços, tá? De promiscuidade, de drogas, de furto. E a criança, a criança é um sem desenvolvimento que ela vive de referência. Exatamente. Ela copia. É verdade. Ela copia. Ela copia. se o pai, ele é um marceneiro e ele tá ali com um martelo e uma serra, a criança, ela vai fazer. Se o pai coloca um cigarro na boca, ele vai tá pegando o cigarro e colocando na boca. É verdade. Então, o cérebrozinho da criança, ele tá mais propício a assimilar com grande veemência, entendeu? Sim. E constância do que o do adulto. Exatamente. Por isso que, quando você colocar, é um bandido adolescente, é um bandido criminoso. É porque eles vão fazer as coisas com mais propriedade que eles estão em fase de desenvolvimento. Assimilam muito mais. Pegamos aqui, Carlos, tem fase na nossa vida que nós tínhamos 16, 17 anos que a gente lembra, a gente sorria. E falamos, meu Deus, como eu fiz aquilo? Nós estávamos passando por um processo de desenvolvimento e que nós não tínhamos a maturidade de 20 anos hoje nós não temos hoje nós temos os pensamentos de 20 anos, Carlos? Não, não temos mais. Está me entregando a nossa idade já. De novo. Entendeu? Nós não temos. Então, imagina um adolescente. Então, assim, para concluir, então, eu penso não só na educação, viu, Carlos, respondendo, não só na educação, que é essa educação lá institucional, em que a gente vai para a escola, passa pelo ensino médio, hoje, inclusive, está defasado, não só nessa educação, mas eu estou falando na educação dos pais, na referência dos pais, no espaço de moralidade que os pais têm que proporcionar para os filhos. Estou falando também num sistema em que tem que se cobrar, no sistema de garantia de direito, em que os órgãos responsáveis por cada parte, que aí tem a polícia, o conselho tutelar, a vara da infância, não evitar esforços em retirar essas crianças que estão, entendeu? Sobre a paternidade desses pais e a maternidade dessas mães que colocam em situação de risco e não tosquenejar em nenhum minuto e colocar em lugar seguro e fazer realmente a lei se cumprir. Sim, exatamente. Porque aí nós vamos estar protegendo e vamos estar evitando adolescentes de amanhã. Mas, enfim, minha resposta é essa, sim. Quanto à questão da redução da unidade penal, eu entendo que nós temos que chamar o congresso, os conselheiros tutelares, a comunidade, os pais, a igreja também, que tem um papel social, todos a gente conversar, os técnicos na área de psicologia e discutir de fato o que poderíamos fazer com não reduzir a maioridade penal, mas aplicar a sanção e a medida sócio-educativa de acordo com o crime. Exatamente. Se é um crime hediondo, se é um crime... Porque, gente, vamos lá, só para a gente fechar aqui, que é o que eu estava conversando com o Carlos agora, antes da gente entrar aqui no ar. Como que a gente vai pegar um adolescente de 17 anos, que ele está num período de transição para 18, para a juventude, para início da juventude, 18, 19, 20 anos, e ele ser processado criminalmente sendo vítima, sendo vítima de um uso indevido da Lei da Maria da Penha, como o caso que eu já peguei. Estou dando só um exemplo aqui que não dá tempo de explorar muito tempo. Adolescente é uma pessoa tranquila, estuda, tem sua vida normal, não comete ato infracional, e aí ele vai ser penalizado por causa da redução da maioridade penal, reduziu a maioridade penal para 16 anos, ele vai pensar o rol, Carlos. infelizmente, que aí eu não sei se você vai tocar nesse assunto, tem muitas mulheres, eu sou mulher, a Lei da Maria da Penha, ela tem que ser cumprida mesmo. Concordo. Plenamente, a mulher tem que ser protegida, mas infelizmente, mulheres, nós temos que tomar um posicionamento. Tem mulheres que usam, e aí eu acho que não é mulheres de boa fé, que aí também não vamos colocar a questão de gênero. Aí, às vezes, tem mulheres que não são de boa fé e usa o instrumento da Maria da Penha para prejudicar o outro, o marido, ou o namorado, ou o companheiro, por causa de quê? Isso acontece. Porque do relacionamento que não se firmou, isso também o homem tem meio dos outros subterfúgios também para prejudicar a mulher, mas estou falando especificamente, aí pega e encaminha, como eu já tenho um pegado, que não dá para a gente se esgotar aqui os exemplos em detalhes, aí pega e encaminha para processar judicialmente, aí o adolescente já vai responder um crime, que aí vai ficar, aí não vai ficar um pouquinho rotulado? Olha, ele bate mulher. Ele está respondendo um crime. Aí fala, ah, mas existe a ampla defesa. Mas até que se julgue tudo isso, fica o rótulo. Aí caiu na vala comum a redução da maldade penal, aí esse adolescente fica prejudicado na sua vida civil? Também, tantos outros prejuízos em redes sociais, por exemplo, várias coisas, até ele explicar que o focinho de porco não é tomada, já era. E isso pode afetar até no direito que ele tem de outros relacionamentos com mulheres, que isso vai prejudicar ele. Sim, exatamente. Então, vamos pensar com responsabilidade de redução da maldade penal? Sim. Nesse rol taxativo, reduzir para 16, todo tipo de ato infracional e acabou, e ele vai responder de acordo com uma pessoa comum? isso é uma violência, porque o adolescente está em fase de desenvolvimento. Me responde uma coisa, e onde fica a família que perdeu o ente querido? Não, agora veja bem, eu falei para a gente pensar, o crime é de onda, a gente pensar de outra maneira, ele ser tratado, separar, ele vai sofrer a sanção, a penalidade, ou a medida sócio-educativa, eu acredito que tem que caminhar junto, a penalidade com a medida sócio-educativa para o adolescente que cometeu o crime é de onda, isso é o pensamento de Selma, certo? Para quê? Porque ele vai, ele vai estar sendo assistido na sua fase da sua condição peculiar de desenvolvimento, recebendo aquela medida sócio-educativa, mas também nós temos que ver essa questão, eu não sou a favor dessa internação longa, porque ela traz uma degradação humana, você sabe disso? Sim. Então nós temos que pensar com responsabilidade, Bom, eu não sei, mas eu imagino. Bom, vamos lá. participações, eu quero agradecer a vocês que estão participando agora do nosso programa, estação entrevista hoje, trazendo Selma da criança, um bate-papo bem interessante em relação à redução da maioridade penal. E também participação aqui, Alfredo Júnior, mando um abraço para você, Selma, no caso, a Maria Luiz, Maria Luiz da Silva, no caso, o Carlos Antônio, participação aí do pessoal, agradecendo a tua presença e parabenizando o programa, tá? E Selma, me diz uma coisa, a gente ainda tem uns 15 minutinhos de programa, dá para você responder, rapidinho. Mas você vai, eu vou te adiantar que você vai ser convidada novamente para a gente debater. Muito obrigada. Vai vir uma delegacia, uma delegada até aqui para debater em relação à Maria da Penha e em relação, certo? Você vai estar convidada, tá? Me diz uma coisa, quais são as ações preventivas que o Conselho Tutelar de Ceilândia tem promovido em relação ao enfrentamento ao crack e outras drogas? Trabalham com os familiares? Existe palestra? Vocês têm um planejamento? Você pode adiantar isso para a comunidade? Então, Carlos, veja bem, infelizmente, mesmo com quatro Conselhos Tutelares em Ceilândia, a nossa demanda é muito grande. haja vista que há um índice muito grande de violação de direitos, de violência, de abuso sexual contra a criança adolescente, da mulher, que a gente escreveu esse dia na reportagem o índice maior em ceilândia de violência contra a mulher, e isso traz uma demanda muito grande para o Conselho Tutelar. A atribuição do Conselho Tutelar nesse sentido, desse trabalho de enfrentamento do crack, de a gente promover palestra, tem sim, a gente pode promover sim, só que os órgãos, ele precisa de acionar a gente, os órgãos, a comunidade, as instituições civis sem fim lucrativo. Eu participei da marcha contra a pedofilia, você estava participante? Infelizmente, eu não pude participar. Você já participou de alguma? Sim, eu sempre participo. Infelizmente, essa que teve... Do Yelton Perreira. Isso, do Yelton, que é uma pessoa que está de parabéns, que tem se dedicado a isso, eu não tive condições, mas a gente, por que eu não tive? Porque eu dei palestra em oito escolas. entendi. Tá? Agenda cheia. Falando da lei, que hoje, inclusive, só um dedinho rapidinho, com a lei aprovada agora em abril, que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, 13, 400 e alguma coisa, 431 parece, ela traz um controle maior e uma proteção para a vítima de violência, todo tipo de violência e abuso sexual contra a criança e adolescente. Então, essa lei, ela vem num prisma mais ainda de não revitimizar a vítima de abuso sexual. Os órgãos se encarregou de fazer um fluxo de atendimento para que ela não fosse revitimizada. Mas nós, os conselhos tutelares, sei lá, eu vou falar pelo Conselho Tutelar 1, porque cada um tem a sua organização. a gente está de portas abertas para dar palestra contra o enfrentamento do crack, uso abusivo de droga. Tem parcerias, o conselho tem parcerias, por exemplo, com o Instituto do Yelton? Não temos. Mas isso não pode ser costurado, Selma? Não pode, tem que acontecer, porque o ECA, o ECA, o ECA e a resolução do Conanda, ele estabelece que as políticas públicas, o atendimento da proteção integral para a criança, ele tem que ser num conjunto articulado. Isso pode ser articulado com o Instituto, está certo? e com o órgão do governo. Isso é necessário, mas muitas vezes é como eu coloquei. Agora eu estou sendo secretária do Conselho, eu fui coordenadora o ano 2016 todo, eu inclusive propus, falei com a coordenadora do Conselho Tutelar de Selandia 1, que a gente vai atrás da rede. Então a rede, uma pessoa que faz parte da rede é o Instituto do Yelton. Entendeu? Então assim, eu quero sempre chamar de Yelton, é Yelton, do Instituto do Yelton, que tem feito um bom trabalho, e muitas vezes nós não temos tempo de ir lá, mas ele pode procurar o Conselho e ele pode propor. Vamos propor uma agenda? Sim. Entendeu? Ele pode propor. Vamos propor uma agenda de a gente fazer palestras e trazer, às vezes o próprio Yelton conhece pessoas. Eu até lembro de policiais que fazem teatro, entendeu? A gente trazer um dia, uma semana de conscientização. Trabalhar com a prevenção é melhor. A prevenção. Na escola mesmo, a gente, sabe, mas acho que a gente poderia aqui, eu estou até já dando uma ideia, a gente poderia na frente da escola, não é, Yelton? Na frente, não entrar lá dentro da sala, mas na frente, ali ao redor, conscientizar a comunidade que está ali perto para esse afastamento da influência de estímulo de uso de droga na porta da escola, que é o que nós vimos também. que legal. Opa, fala no microfone aqui. Fala aqui, nos ajude aqui, porque isso é maravilhoso, nossa, isso é muito importante. Inclusive, a gente vai fazer as blitzes, então, trabalhando com as blitzes contra a pedofilia, que a gente vai estar levando isso para as escolas, para as rodoviárias do plano piloto, a gente vai fazer a blitzes lá, estamos organizando já, estamos terminando de montar aqui toda a estrutura do instituto, que antes era uma ONG, agora passamos para o instituto. Agora é o Instituto do Direito da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai ter muito trabalho aí, vamos precisar muito da parceria do Conselho Tutelar e todos vocês, tá bom? Com certeza, e não tão somente na questão, porque assim, combater, fazer o enfrentamento para combater as drogas e o abuso sexual contra a criança e o adolescente é empoderar com informação. Você pode chamar a gente, a gente pode prestar uma assessoria. Hoje, enquanto conselheira, eu tenho o dever de prestar uma assessoria, entendeu, de informações sobre o direito e a gente fazer esse enfrentamento, tá bom? Com certeza. Esse é o diretor Yelton Ferreira, diretor aqui da Rádio Estação 26, é isso. Estou muito feliz de ter vindo aqui, com certeza. Aqui, o nosso programa, o meu programa Estação Entrevista, ele tem um compromisso com a sociedade, com você, querido ouvinte. Você que está em casa, que está querendo falar alguma coisa, conversar, pode procurar aqui a Estação 26, que nós vamos aqui agendar você, para que você venha trazer sempre alguma informação relevante, algum trabalho social. Nós temos um programa aqui interessante, Selma, vale ressaltar a você, o Tarde Social do Yelton, aliás, grade de sábado aqui, só tem programa top. No caso, tem o programa da Kátia, do Serrinha, no caso, que é a Estação, o Estação apresenta, no caso, o programa Espaço Aberto, no caso, que é da Kátia, tem a Tarde Social, que é do Yelton, são programas, tem o do Serra, que é pela manhã, são vários programas que trazem, inclusive, Ceilanja, eu tive a oportunidade de assistir, tem equipe de queimada feminina, tem grupos aqui, tem pessoas capacitadas, que podem fazer a diferença, mas está faltando essa comunicação com o governo, a gente se comunicar, se unir, entendeu? E o próprio governo facilitar a questão da gente identificar a rede de Ceilândia, a gente manter, trocar os contatos, e com isso, eu estou até colocando à disposição, a gente também tem várias pessoas que podem participar, podem fazer um trabalho, tem meninos aí que trabalham com rap, que cantam, que quer fazer uma atividade, a gente pode também levar na linguagem do rap o não usar as drogas, o combate contra a pedofilia no dia dessa carreata, eu não sei, mas olha, eu quero aqui também dar um recado aqui às mães e aos pais. Sim, pode ficar à vontade. Para a gente finalizar aqui. Pai e mãe, cuide dos seus filhos. O que o Carlos colocou aqui se perdeu ao longo do tempo. Bom dia, boa tarde. Supervisore o seu filho. Não abandone o seu filho numa televisão ou num celular. Tudo tem que ter limites, tá? principalmente a questão da criança. A criança, ela precisa ser acompanhada em todas as situações da vida dela. Na escola, em casa, na tarefa, um desenho que ela assiste, tá? Com quem ela conversa na rede social por causa da pedofilia, do abuso sexual, exploração sexual. Criança que nós temos que são levadas pela rede social a encontrar com pessoas e ser estupradas e assassinadas. Então, cuidado. Então, tem vários elementos que eu vou estar até, ou, Carlos, eu vou até, acho que eu vou me empoderar aqui do seu programa. Fique à vontade. Eu vou começar a gravar uns vídeos. Eu vou começar a gravar uns vídeos de orientação para os pais, tá? Porque existem situações de risco que eles não conseguem perceber e aí o pedófilo tem toda a facilidade de conquistar a confiança dele e a confiança do filho. Quero lembrar você, pai, que o pedófilo, ele conquista primeiro a sua confiança para depois conquistar o seu filho. Então, esse é o recado que eu quero dar. Observe bem o comportamento do seu filho também. Quer mandar um beijo, abraço para sua mãe, para seu pai, para quem mais? Pode ficar à vontade. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Primeiro, eu quero agradecer a conselheira Ana Carolina que está segurando a barra para me estar aqui. Estou voltando lá para o conselho que eu sou de plantão e quero mandar um abraço e um beijo maravilhoso para os meus netinhos lindos, que é a Nicole e o Max. Nicole, a vovó está aqui que eu sei que ela vai assistir. E para os meus filhos, para a nega do Pichain, eu tenho uma filha que ela trabalha com cabelos afros. Fala aí o número do salão dela. O número do salão dela, agora você vai me pegar. Mas a próxima vez ela vem. Entre na página da nega do Pichain, faz um trabalho maravilhoso com o resgate à autoestima da mulher. Ótimo, muito bom. Da criança também, inclusive incluindo a criança negra dentro do convívio social na escola, indo com seus cabelos, assumindo seus cachos, como eu estou aqui. E mandar um abraço para o meu pastor Germano Tavares, a minha pastora Rosivane, e para todos os conselheiros tutelares. Quero agradecer a sua presença aqui. Esse é o Estação 20, esse é o Estação 20, comigo, Carlos Roberto, compromisso com você e com a verdade, levando informação de qualidade para você e sua família. Fiquem com Deus até sexta-feira que vem com mais um Estação Entrevista. Tchau!